São Tiago Apóstolo, hoje o nosso povo celebra-te com alegria e recorda-te como seguidor de Jesus, testemunha e evangelizador. Hoje pedimos que, por tua intercessão, impulsiones em noso ardor do coração para seguir Jesus todos os dias. Queremos ser como tu, ser testemunhas da ação de Deus nas nossas vidas e na sociedade em que vivemos, deixando-nos maravilhados como tu na transfiguração e no Getsemane. Hoje queremos abrir os nossos corações para sermos evangelizadores e, como tu, levar a boa nova a todos os cantos do mundo. Que nós próprios sejamos boa nova de unidade, justiça, paz e reconciliação entre os povos. Amém. Amém.